Deixa aquele likezão, inscreve-se no canal, estou trazendo mais um joguinho NFT Como eu falei, tem duas maneiras de você ganhar dinheiro com jogo NFT Ou você faz o pré-registro, chega em primeiro, ruxa Ou você gasta dinheiro para tentar recuperar e ganhar em cima Esse joguinho que eu estou trazendo é o GRID Ele se trata de Velho Oeste O gráfico dele é muito bom, como você pode ver aqui o gráfico Aqui vai ser assim, aqui a apresentação O jogo vai rodar só em PC, não vai ter para mobile, está aqui plataforma, só PC Ação Velho Royale, todo mundo já conhece como é que funciona o gênio Ele aqui está aqui a imagem, aqui na foto da manhã, aqui na imagem está bonita O jogo, acho que ele é bem levinho, pela imagem aqui, eu acho que ele vai rodar assim em qualquer PC Ele está aqui leve Feature Play e NFT Jogue de graça e ganhe com base do seu sucesso Então você tem que jogar a cor da sua habilidade que você vai ganhar É lógico que quem investir dinheiro vai ganhar mais, né? É a lógica E quem não investir vai ganhar menos, mas então todos podem ganhar Então esse joguinho está valendo Vem cá e faz seu pé registro, igual eu falei, vou já fazer o meu aqui Já garante que... E o jogo é pela Galagames, todo mundo já conhece aqui também como é que funciona É isso aí, topa, faz super registro Vou deixar aqui o link do jogo aqui no comentários fixado É nóis aí, deixa aqui o likezão, inscreve no canal Tamo junto aí, é nóis Tchau Tchau Tchau